Eu sou aquele que vive aceso no teu mundo Eu sou aquele que te persegue num sono profundo Serei um sonho, um pesadelo Sou o passado, recordado... Obrigado por nos concederem esta entrevista Estamos aqui na FNAC para celebrar já alguns anos de carreira Que balance é que fazem desta carreira longa Que começou em 97 com a Casa de Artistas Que vos deram a conhecer ao grande público Passou tudo muito rápido Aliás, nem parece que passaram tantos anos Hoje, felizmente, cada dia passa Celebramos a nossa carreira, obviamente Mas hoje estamos aqui para celebrar sim o nosso novo disco O Longe É a primeira apresentação das novas canções ao vivo Em termos de promoção aqui no Alentejo E é com muito gosto Estamos aqui em Évora Já não vimos a Évora há muito tempo mesmo Pelo menos a este nível, trabalhar E estamos muito contentes E sabemos que vai estar muita gente À espera do showcase e de ouvirem os temas novos ao vivo Agora sabem lançar um disco novo Quando estamos prestes a fazer 20 anos de Anjo É um desafio muito interessante Nesta fase da nossa carreira Ainda termos esta força Sentirmos capazes de surpreender o nosso público Que é o que está a acontecer, felizmente Eu ia dizer-vos isso mesmo Falam deste novo trabalho O Longe Que tem a parceria também de alguns autores Que participaram no Festival da Canção Como por exemplo o Agir Exatamente Esse sempre foi um bocado a nossa forma de estar na música Quando não somos nós a escrever letras Ou se não compomos a parte musical Gostamos de ter sempre gente jovem connosco Trazer sangue novo para o projeto Sempre foi assim desde o primeiro disco Este aqui não fugiu à regra O Agir É engraçado que o Agir começou a escrever para nós Até um pouco antes deste grande sucesso dele Porque já o conhecemos deste pequenismo É sério, como é óbvio Mas acho que podemos ser sinceros Que desconhecimos um pouco o grande talento que ele tem E a facilidade que ele tem em escrever música e escrever letra Agora, este disco realmente foi muito importante contar Com o talento do Agir O talento da Carolina Deslantes, por exemplo Dos Caretos também Dos Caretos Da Leonor Andrade Da Eleanor Sim Que escreve muito bem também O Renan Soares também O Renan Que produziu Menos conhecido por nós, portugueses Mas muito conhecido no Brasil Lá está Sempre fizemos isto Desde o primeiro disco até agora Sempre com a nossa participação Porque essa participação é essencial Porque é o ADN do nosso projeto É aquilo que nos liga Que nos liga ao nosso público Acho que é muito importante E foi isto a ser Cada dia que passa Está a ser uma surpresa muito grande para nós Ótimo Vamos então falar da temática do nosso site Os Festivais da Canção Acho que para todos os portugueses O Festival da Canção é uma coisa que fica no nosso ADN Portanto todos nós vimos em alguma altura Da nossa vida ao Festival Que memórias é que têm? Não sei se viam em casa Dos festivais Em minutos Era uma loucura Era uma... Parava lá em casa Parava tudo O país parava Basicamente o país parava Hoje em dia Voltou a falar-se muito Do Festival da Canção O que é bom E depois Nesta conjuntura atual Que são as redes sociais Não é? E o digital Também temos de tudo um pouco Temos o bom e temos o mal E aparece sempre muita gente Muita gente a falar do festival É um facto Portanto Ou bem ou mal Falem do festival Falar do festival Já é bom É a minha opinião pessoal Mas pronto Com as redes sociais De facto aparecem os chamados Os ingleses chamam-lhe os haters Mas falem bem ou mal O importante é falarem de uma coisa Que de facto Começa a ganhar expressão E é importante Que sejamos autênticos Que os artistas sejam autênticos Nós somos Curiosamente Somos mais a favor de artistas Nós Quer dizer Eu Não sei o que é que vocês pensam Em relação a isso Mas eu sou Apologista de um festival Basicamente com gente nova Gente nova Para o público português Com os conhecidos a escreverem Isso sim Acho extraordinário E até de certa forma A ser inventores De quem vai concorrer Quem é em base A que fizeram o outro ano Certo Certo Portanto Essa seria a minha linha Agora eu acho que A nível de publicidade E a nível de notoriedade Que o festival tem agora Nomeadamente depois da Vitória O ano passado Do Salvador Sobral E da Luísa E que já merecíamos Um reconhecimento assim Sim Tivemos uma história Na história do festival da canção Estivemos Mais lá para trás Soscentantes Sim Eu estou a dizer É desde o início até agora Certo Acho que já merecíamos Infelizmente O Salvador Contra Contra todas as expectativas Sim, claro Agora O importante é sermos originais Pensarmos global também Pensar muito global Porque os outros países Não vão lá brincar Por acaso O ano passado Correu muito bem Sendo uma canção alternativa A canção não deixa de ser Não deixa de ser uma grande canção Porque é altamente É uma canção redonda Um grande refrão Com grandes versos Uma boa letra Orlhuda Portanto Às vezes também não percebo O Salvador Em relação àquela questão Deu com o público Enfim Pelo menos é isso Que ele me transmite a mim Que estou do outro lado Porque de facto Aquela canção Transmite exatamente o contrário Ele chegou muito facilmente Às pessoas Muito facilmente O que é difícil de se conseguir fazer É mais difícil fazer Aquelas coisas assim simples Do que fazer Uma coisa altamente complicada E repuscada Portanto Nós éramos grandes fãs Continuamos fãs do Festival da Canção Agora vemos isto De outra Perspectiva De outra perspetiva E pronto Perdemos aquela oportunidade Sabes por aí De termos comprado Ao Festival da Canção Agora a pasta está nos outros Mas ainda vão ao tempo Eu ia Sim E nós tivemos Ao longo de Porque a RTP Poderia-vos convidar Para compositores Por exemplo Nós não podemos Já convidou Sim É isso que eu ia referir O facto de estar aqui A dizer que nunca aconteceu Seria mentira Ao longo da nossa carreira Sempre tivemos convites Para participarmos Enquanto compositores Enquanto interpites Infelizmente foi numa altura Menos boa Se calhar Com menos visibilidade Que o Festival da Canção tinha Mas ficamos contentes Agora já não faz Não fazia sentido Mas agora Nós temos Uma estratégia Também para a nossa carreira Como é óbvio Temos muita coisa ainda a fazer E não passa Na nossa estratégia Não passa a representar Portugal no Festival da Canção Se bem que estamos Não quer dizer Que não aconteça Um ano Estar como o nosso lado A dizer Como houve a outro ano É apresentarmos uma música E resgatar outro Outro talento e novo Que existem muitos Muitos no nosso país Felizmente Muita malta nova a cantar E bem As redes sociais Trazem-nos estas coisas boas Que vamos acompanhando Pessoas que estão Que estão no anonimato E que Estão à espera de uma oportunidade Para poder brilhar Agora Nós já tivemos E surgiu Do nosso lado Em dizer Não Não faria sentido Na altura Nem tínhamos tempo Na altura Para ser sinceros Estavam a fazer Estavam a fazer Estavam a fazer Não foi deste Ao 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 Outra imagem Perante A nossa juventude Acho que É importante Eles pensarem E olhar Para outra Outra forma Também O Festival da Cação Sim Concertos Queiram divulgar Para os nossos leitores Saberem Onde é que vão Andar Por agora O mais fácil Nós vamos estar Com a agenda Muito Muito Composta Aliás Muito engraçada E estou a ser simpático Com esta casa Excelente Mas acho que é importante Que vocês Sigam Nos sigam Nas redes sociais Estamos no Facebook Como Anjo Estamos no YouTube Anjo? Sério? Podia Já teve como Anjo Online Sim E agora está como Anjo Conseguimos registrar Anjo No Facebook Estamos Nos nossos perfis Pessoais Também às vezes Querem saber o que é que eu e o Sérgio Andamos a fazer pessoalmente Para além da parte da banda Estamos no Instagram Também com o Anjo O Anjo PT Mas a nível da agenda A nível da agenda O Facebook é o mais Portanto Mas E o site O Anjo.pt Mas podemos Só assim Para começar Abril já vai começar A aquecer Já vamos começar A aquecer motores Vamos estar Dia 13 Vai haver uma surpresa Gira Fiquem atentos Sim Mas dia 14 Já está escutadíssimo Dia 14 está escutadíssimo É no Casino da Pova de Varzim Na Pova de Varzim Lá em cima Está uma sala escutada À nossa espera Para um acústico Depois dia 22 21 Vamos estar na Alemanha Estogarda Dia 24 Estamos na Baía do Seixal Com um espetáculo Muito diferente Aliás O espetáculo Fabuloso Que nós fizemos O ano passado Pensámos que seria A última vez que iríamos fazer Depois fizemos Onde vamos interpretar temas Do festival da canção Sim Ótimo Com os irmãos Feist Portanto vamos estar com o Nuno e com o Henrique E a banda deles E a nossa Portanto vai ser um palco cheio de músicos É o dia de 24 de Abril Junta à Baía do Seixal É um espetáculo ao ar livre Ninguém paga nada Portanto podem vir celebrar O dia da liberdade Connosco Ou neste caso A véspera Mas temos Temos uma agenda Felizmente Vamos às ilhas Também este ano O Alentex Também recebemos O Alentex Com datas muito importantes Vamos estar na terra da nossa mãe Aliás O Conselho Quando ela nasceu A Aulas do Estrela Na Faria do Campo Vamos estar Mas o melhor É acompanhar Nas redes sociais Exatamente Deixem só uma mensagem Para os nossos leitores Para finalizar O Nelson O Nelson Teve uma Teve uma Uma abordagem interessante Quando se fala Muito nos temas O tema de hoje Que está em voga O facto de Sermos originais Uma pessoa deve ser original Em tudo Em todas as áreas Na sua vida Pelo menos Tentar ser original Acho que é importante Acima de tudo Fazer aquilo Que se gosta Nós somos os felizados E fazemos Amamos O que estamos a fazer Continuamos a fazê-lo Com compaixão E é uma mensagem Que nós passamos Para ir para casa Quem está mais ligado À música Não percam as pressas Sonhar faz falta E é isso que nos move Diariamente E nós continuamos Mas às vezes também É bom voar um bocadinho É bom Porque lá está Passamos um bocadinho Fora da caixa Às vezes irem procurar alguma coisa Não desliguem totalmente Se tiverem um mano Como eu do bem Eu estou cá para voar Ele está cá para agarrar Pronto As coisas Coisas bem Mas acima de tudo A mensagem é que Façam as coisas Com compaixão Em tudo Na vossa vida Ok Obrigado aos dois Eu sou aquele Que vive aceso No teu mundo Eu sou aquele Que te persegue Num sono profundo Serei um Eu sou aquele Que te persegue